Então, ó, Vamp, eu vou deixar você chamar teu parceiro aí, porque o Rincon tá já conectado com a gente. Tem Corinthians e Santos, né? Ele jogou nos dois. A carinha do Vamp, já, pra chamar o Rincon. Chama o Rincon, Vamp. Fred! Marcelinho mandou aquele abraço. Marcelinho falou... Ô, Cuco! Tô com o Fred aqui, ele falou, ó, já que o Fred vai entrar, manda um abraço pra ele. Fala pra ele, pra ele dar um abraço aí nele mesmo. Mas por que essa treta dura até hoje, mano? Rapaz, a gente foi fazer um jogo, tamo lá em Itaquera, antes de o estádio ser inaugurado. E o Corinthians prestou uma homenagem pros ex-atretos, né? Aí vai eu, o Rincon, Biro Biro, Vladimir, a galera, né? Fazer o primeiro jogo. E eu tô conversando com o Rico, aí chega o Marcelinho, ó. Fred, há quanto tempo? Deu um abraço e saiu. E o Rico falou, ele é vagabundo, Vamp. Sabe o que é uma coisa dele? Tem isso, Rigon? E aí, Fred, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, Vamp. Graças a Deus, tô tranquilo. Um abraço a todos vocês aí, Flávio, Bandeleu, todo o pessoal aí. Ô, Fred, eu tava olhando aqui a seleção colombiana, cara. Do céu ao inverno, em menos de três dias, né? Aquele jogo contra a seleção peruana, praticamente botaria a seleção colombiana... Não, não, foi... Perdeu pro Peru. Perdeu pro Peru, em casa. Aqueles três pontos, tá fazendo uma volta e capaz de deixar a seleção de fora da Copa do Mundo, até na quinta colocação, né, Fred? Vampeta, uma seleção que não faz gol, faz seis jogos, sete jogos, não tem como classificar uma Copa do Mundo. Eu acho que, a partir daí, já você pensa que não tem jeito. Agora, tem muitas coisas atrás disso. Os jogadores que jogam na Europa, esses jogadores acham que já conquistaram o mundo, entendeu? E eles já não correm, vão lá no seu time, correm e que um louco aqui na Colômbia já querem vir dar uma de bonzinho, daquele cara que ninguém pode mexer com ele. Você fala deles, já você vira inimigo dos caras. Então, tem uma série de coisas, Vampeta, que não dá certo. Não dá certo. E eles pensam que ia conquistar o mundo só porque isso. Só que, é nesses momentos que a coisa tá difícil, o pessoal fuge. Então, onde que estão os caras de nível, os caras de categoria que falam, os caras que realmente, quando o negócio tá pegando, chamam a responsabilidade e perem a bola? Não tem. Então, não tem como classificar uma Copa do Mundo. Ô, Rincon, a gente tá acompanhando aí o Corinthians, né? Se reforçando bastante. Prazer, Thiago Asmar. Trouxe o Paulinho, trouxe o Renato Augusto, o William, que são grandes ídolos da torcida do Corinthians, assim como você, como o Vamp. Qual a importância que você vê desse Corinthians? Tá se reforçando com esses ídolos? Se você acha que o Corinthians... Se você acha que o Corinthians, ele pode ser campeão, é de títulos de repercussão nesse ano. E o que você acha do trabalho do Silvinho? Bom, a primeira coisa, eu vou te falar. Pra ser bom jogador, não é ruim, é bom. Agora, como o jogador vem? Qual é a disposição, qual é o comprometimento que o cara tem com o time? É lógico, cara. A torcida do Corinthians não vai deixar o cara se encostar, porque aí é totalmente diferente. O Corinthians, o pessoal cobra mesmo. Mas eu acho que é bom os caras não terem esquecido o que é o Corinthians. Eu acho que se os caras não esquecem o que é o Corinthians, o futebol, eles têm pra isso. Agora, o Silvinho, eu acho que é como o todo, né? O começo do trabalho, uma série de coisas. Aí começam a questionar seu trabalho, só que o pessoal não vê já o lado bom, senão que aqui não é outro treinador, aqui não é outra coisa. Então fica difícil pro Silvinho ficar ou acreditar. Só se for campeão, ele vai calar a boca de muitos. Mas, por enquanto, tem que aguentar tudo o que estão falando. O Rincón, o campeonato paulista pra você ainda tem uma repercussão? Ainda você entende que, embora você não esteja mais aqui pelo Brasil, mas você entende que hoje ainda há um espaço, ainda faz muita diferença para os jogadores, ou ele atrapalha o calendário? O Flávio, eu fui campeão paulista, eu acho que ser campeão sempre é bom, independentemente do torneio que seja. Entendeu? Agora, eu acho que se tem o calendário como tal, o calendário difícil, essas coisas, tem que acondicionar, mas o campeonato paulista ou os campeonatos regionais, eles fazem parte do futebol brasileiro. Ô Rincón, eu tenho uma pergunta pra você, um abraço. Eu queria que eu falasse um pouquinho mais de seleção, e eu queria que você falasse um pouco da seleção brasileira. O que você acha do Neymar? Você acha que ele pode fazer uma grande Copa do Mundo? E você vê esse Brasil de hoje como um grande favorito pra conquistar, um dos grandes favoritos pra conquistar a Copa no Qatar ou não? Bom, eu não quero tirar mérito dessa seleção, porque fazer aquilo que essa seleção fez não é fácil. Mas só que essa eliminatória está muito esquisita, essa eliminatória está muito irregular, porque as eliminatórias sul-americanas sempre têm sido, ou têm sido vistas como a mais difícil do mundo, porque nós conhecíamos todas as outras eliminatórias. Só que o Brasil, eu como muitos de vocês, eu quero ver o Brasil na Copa do Mundo. Então, que aí é o objetivo geral. Porque, por enquanto, as coisas não estão tão claras até não começar a Copa do Mundo. Só que eu quero também falar, o negócio do Neymar, acho que eu sou um admirador do futebol do Neymar, eu sou um cara que gosto dele, porque eu conheci ele e pareci uma grande pessoa. Só que tem atitude do Neymar que não tem me feito visto da mesma forma. Pra mim, ele, ele, tivesse sido o melhor do mundo com o futebol que ele tem, só que tem outras coisas. Eu acho que o Cristiano, o Messi, eles não têm sido o melhor do mundo só por fazer o que eles fazem no campo. Só que, no geral, quem dicta a qualificação para o melhor do mundo são os europeus. O europeu fica muito no comportamento. É uma série de coisas que talvez isso tenha tenha deixado o Neymar, não tem se aproximado muito mais a esse melhor do mundo. Rincón, abração pra você. Hoje tem clássico. Corinthians e Santos. Nós temos dois técnicos que estão apertados aí. Mas no ranking de apertamento, o Silvinho está mais apertado. Joga em casa, um time com reforços e com torcida única, só torcedor do Corinthians. Se tomar uma trombada hoje, você tem acompanhado, você falou do Silvinho, é sinal que você tem acompanhado a situação e a pressão que ele está sentindo. Se tomar uma trombada hoje, o que é que você acha que acontece? Eu tenho visto o Neto matar o Silvinho, pelo amor de Deus. Eu acho que se o Silvinho perder o clássico, não tem jeito. Do jeito que eu tenho escutado falar do trabalho do Silvinho, eu não acho que a diretoria do Corinthians consiga aguentar mais toda essa remetida do público querendo o Silvinho fora. Rincón, eu... Chama o break na rádio e faz a pergunta. Vamos lá, o break na rádio Jovem Pan, seguimos aqui nas outras plataformas. Então, a pergunta é pra você, Rincón, a gente está no YouTube aqui. O Corinthians e Santos, eu lembro do primeiro jogo que você fez contra o Corinthians depois que você saiu, jogando pelo Santos, o Vampeta estava em campo do outro lado e a torcida te xingou, fizeram dinheiro com a sua cara, aquela coisa toda de querer... Vocês são profissionais e o torcedor é paixão. O que você lembra desse jogo? O que você pode falar dessa partida? O Vampeta já contou algumas vezes sobre esse jogo. Queria ouvir o seu lado, que estava ali, era o grande personagem desse Corinthians e Santos. Bom, eu acho que o jogador, perante o clube, ele fica muito pequeno, né? O clube pode fazer o que ele quiser, é que o jogador não tenha esse espaço tudo pra fazer. Até porque tem que se ocupar mais do futebol, não tem que se ocupar mais de outra coisa. O clube já se ocupa de outras coisas. Eu acho que... A minha atitude de sair do Corinthians, eu já deixei claro. Eu saí do Corinthians, o Batata tinha machucado, o tendão, o tendão tinha machucado o tendão. Aí eu falei com esse diretor, que eu não vou nem falar o nome dele, porque não vale a pena. Aí eu falei pro cara, olha, renova o Batata, que o Batata, o cara machucou jogando pelo Corinthians. Então, tem que ver isso aí. Ah, não, não sei o quê, nós vamos fazer o contrato só até ele se recuperar. Depois, a gente vê o que faz. Olha, olha, se vocês não fizerem esse contrato, eu vou embora. Não vou ficar aqui vendo essas coisas. Foi o que aconteceu, eles não fizeram, e eu vim embora. Quando eu saí do Corinthians, o primeiro time que me fez a proposta foi o São Paulo. não foi o Santos. O São Paulo fez a proposta, já estava tudo quase concretado. Aí o São Paulo, vocês veem que a diretoria do São Paulo é cheia de coisinha. Talvez a minha cara não seja do São Paulo, seja de outros times. então, aí eu, ele já tinha tudo assinado, tudo já palavrado, tinha pré-contrato. Só que eu não quis, eu não quis entrar na justiça, porque entrar por alguma coisa que você não suou, que você não trabalhou, não vale a pena. Aí, depois foi que apareceu o Santos. Aí começaram a colocar que eu era, que eu tinha ido pro Santos, porque o Santos estava me pagando muito mais que o Corinthians, isso é mentira. Quando o Santos veio atrás, o Santos ia me pagar muito mais do que o Corinthians estava me oferecendo. Entendeu? Não, desculpa. O Corinthians estava me oferecendo, porque o que eu pedi, o que eu pedi para o Corinthians, o Corinthians ia pagar para mim. Só que eu não queria essa questão, eu não tenho, eu não tenho doble, dupla palavra. A minha é uma. Falei, se não acertarem o Batata, eu vou embora. Foi o que aconteceu, eu vim embora. Agora, que se inventaram tudo isso, se montaram todo esse, esse espectáculo todo, essas coisas, foi triste, lógico, por tudo que eu fiz pelo Corinthians. Mas, eu entendo que o futebol é esse aí, felizmente, e aconteceu, mas, eu não faço o que a verdade, ela aparece um dia, né? Ó, voltamos à Rádio Jovem Pan, então agora a gente segue no YouTube, na rádio, deixa o seu like. Rincon, você falou muito sobre esse ambiente, né, de Corinthians, que você era um cara líder mesmo, ó, se não fizer bem para o meu companheiro, para o meu grupo, eu saio, não tem dessa. Então, vou passar para você, Vamp, para falar de resenhas, né, desse time do Corinthians, isso é legal. Fred, você, né, jogou três Copas do Mundo, Real Madrid, Nápoles, aqui, pelo futebol brasileiro, do que a gente abriu as portas, foi o Palmeiras, e o Palmeiras acabou de embarcar para o Mundial, agora de clubes, né, onde tem o Chelsea, você acredita que o Palmeiras pode conquistar seu primeiro Mundial de Clubes, já que ganhou a Copinha, você acompanha a música, você gosta, não é salsa, não é merengue, mas tinha aquela música, o Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial, você acha que o Palmeiras tem a possibilidade de ganhar o Mundial de Clubes agora no Emirados Árabes? Olha, Vamp, eu, 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 principalmente, eu tenho um agradecimento pelo, pelo, pelo Palmeiras, né, por tudo que, porque o Palmeiras, me abriu as portas para o futebol brasileiro, só que o Palmeiras, tem uns detalhes que, que infelizmente, você não, você não consegue entender, eu, por exemplo, eu, eu saí do, do Palmeiras, eu fui para o Nápoles, eu rodei tudo, voltei para o Palmeiras, nós jogamos, infelizmente, eu saí do Palmeiras, porque o, o que era presidente lá, o Seraf, não era Serafim, era o outro lá, o Turco lá, e aí, Mustafa, e, faltando, faltando um mês, para, terminar meu contrato, eu fui, eu fui falar para ele, o negócio do contrato, ele falou, olha, eu não vou renovar o contrato, e você pode passar, para eu, para cancelar, o resto do contrato, que falta, eu falei, tudo bem, eu fui embora, aí eu fui embora, por essas, por essas razões, só que, o Alex, foi fazer o jogo dele, de despedida, e o Alex, o Alex tinha, eu na lista, de convidados para ir, e dentro do Palmeiras, falaram para o Alex, que eu não, eu não, eu não poderia, ou seja, não sei se foi porque, eu fui para o Corinthians, o motivo que eu fui para o Corinthians, porque eu trabalho, eu não sou, um cara que tem que, viver só de sonho, de um time, e, e foi o que aconteceu, agora, se o Palmeiras, campeão ou não, eu acho que vai encontrar, um time organizado, um time bem, bem postado, um time que, eles querem ganhar, o Mundial, é engraçado, né, Vampeta, hoje, todo mundo quer ganhar, depois que, quando nós ganhamos, que era um torneio, de bairro, uma coisa, é, seu Flávio Prado, fica falando isso aqui, viu, vou levar ele, fala agora, fala agora, fala agora para ele, ele sabe, ele sabe, agora todo mundo quer, então, eu acho que, vai, o Palmeiras vai ter que jogar, muito mais, daquilo que está jogando, para ganhar, esse título aí, viu, Incon, é, você, vai torcer, pelo Palmeiras, ou não, vai torcer pelo Palmeiras, porque o Vampi, já falou aqui, não, eu não vou torcer, pelo Palmeiras, de jeito nenhum, vai torcer pelo Palmeiras, que é Palmeiras, quando o senhor, olha, para mim, fecharam as portas, no Palmeiras, eu não vou torcer, porra nenhuma também, não, perfeito, viu, foi feito, agora, o Incon, a gente queria, te agradecer aí, pela sua participação, muito obrigado, é muito bom, a gente ter aqui, pessoas que falam assim, o que pensam, que não ficam pensando, no que vão falar, parabéns aí, por essa sua postura, e o Vampi, quer deixar um abraço especial, se quiser deixar um abraço especial, lembrando uma história dele no Corinthians, o Gabriel já falou que pode, ô Fred, eu fui ver daquele abração, bom sempre falar com você, grande amigo, grande companheiro, onde ele está, está na Colômbia? Está na Colômbia, né, e eu lembro que, tem que ir, ô Fred, como é, já que hoje, as 21h30, tem Corinthians e, e Santos, né, nós outros da Jovem Pan, vamos bombar, arrebentar com todo mundo, eu lembro que, a pergunta que o Bruno fez para o Fred, naquela semana de Corinthians e Santos, pegaram o Marcelinho e o Rincón, né, aí perguntaram ao Marcelinho assim, Marcelinho, qual a sua diferença para o Rincón? Aí o Marcelinho falou, a minha diferença é que eu tomo um Guaraná, e ele gosta de uísque bucana, o Fred me ligou, eu não aviso para ele, que domingo eu vou matar ele no jogo, o Fred estava no lado direito, o Marcelinho ia para a esquerda, eu digo, Marcelo, a gente joga no lado direito, ele falou, não, ele quer me pegar, eu vou para o outro lado, você percebeu isso no jogo, Rincón? Você percebeu que ele estava fugindo? No começo do jogo, ele parou do lado diferente do meu, e você ia pegar mesmo? Ah, pegava, 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 com certeza. E o Marcelinho fez bem de correr também, ele foi para a esquerda. Tá louco. Rincón, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, eu, obrigado, eu, e mandar um grande abraço a todos vocês aí, grato por tudo que vocês brasileiros fizeram por mim, realmente foi, foram 20 anos ali no Brasil, que foram 20 anos de muita felicidade, alegria, me deram dois filhos maravilhosos, e eu acho que já voltarei ao Brasil, mas já não para jogar, senão para aquela Guaraná, né, Vampé? É, estou te esperando, Fred, estou te esperando. E só para lembrar, Vamp, que o Rincón já garantiu que vai participar do nosso podcast, reis da resenha, quando ele estiver no Brasil, aí ferrou, você entrevistando o Rincón, aí já era. Zé, como ele não senta? Tamo junto, irmão, muito obrigado aí pelo carinho, e seja sempre bem-vindo aqui na Jovem Pan, Rincón. Falou, grande abraço. Abraço, Fred. Excelente. Naquela semana, naquela semana, ele ligou para mim, Marcelo, todo mundo sabia da briga dos dois, né? Aí o Marcelo falou, a diferença, eu tomo Guaraná, ele tomou Bucanas, e conviou a matéria, ele me ligou, avisa para ele que domingo, eu vou matar ele, eu pegava a bola e jogava no lado direito, eu, Edilson e Marcelinho, o Rincón sabia ir para o lado esquerdo, quando olha, ele falava para o Marcelinho assim, o Ricardinho vai para o outro lado, que ele quer me pegar. O que ele pegou que chacoalhava as pés? É o Marcelinho, tudo é o Marcelinho. E como é que começou a treta deles, mano? O Marcelinho, para mim, ele é o maior jogador da história do Corinthians, inúmero, né? E o Marcelinho sempre foi, o Marcelinho sempre arrumou confusão. E eu sou muito amigo do Marcelo, e muito amigo do Rincón, e o Rincón é um cara muito mais sério, o Marcelinho, quando eu não fazia gol, no Pacaembu, vocês conhecem bem, é aquela situação decente, né? No túnel. O Marcelinho pegava a chuteira, e a gente ganhava o jogo, ele não fazia gol, ele quebrava tudo, o Rincón ficava maluco com aquilo, e outras coisas, ele treina, um monte de coisa, né? Não teve uma que ele falou para o Rincón acertar com você? Não teve uma? Quando o Rincón bateu nele, ele falou, ele e o Edilson, você está com mania de bater nos pequenos, bate no vampiro da cabeça do tamanho, eu falei, você está louco? Você parou da confusão, sai para lá, eu sempre me debi com o Rincón, a gente sempre se deu muito bem, a família dele, ele reclamava muito, o Marcelinho e o Edilson brincavam demais, são muito brincalhões, brincam demais, tem que ser mais sério, ele sempre reclamava. Nos treinamentos que a gente fala que é o rachão, o Gamarra ia para um lado com o Rincón, e o Edilson e o Marcelinho para o outro, e aí dava o dinheiro para os caras, você vai jogar do lado de quem? Bate para o I, para ver, isso tudo, isso tudo, mas dentro de campo dava tudo certo. Eu acho que de time brasileiro, Rincón, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, acho que foi o melhor meio campo que eu vi de time brasileiro. E Edilson e Luizão na frente também. Edilson e Luizão na frente, time fantástico, do Corinthians com certeza é o melhor que eu vi.